A ditadura da beleza atormenta os ricos que emagrecem pra entrar nos padrões. Já o pobre tem a ditadura da economia e emagrece pra entrar nas roupas que tem. Está no ar o seu Emergente Como a Gente. Tema de hoje, dieta. Primeiro que o pobre não emagrece, ele esmagrece e não faz dieta, faz regime. Nossa senhora tá falando. Emergente Como a Gente Zé, eu tô gorda. Essa pergunta na cabeça do pai soa algo como... Hello, Zé, eu quero jogar um jogo com você. Não, tá linda. Mas eu tô uma linda gorda ou uma linda magra? Linda, linda. Linda, linda e pronto. Zé, essa camisa não me serve mais. Meu amor, você tá grávida. De dois meses, Zé. O bebê não tem nem 100 gramas. Isso é o bebê. Isso é o bebê. Isso aqui é o bebê, Zé. A primeira coisa que o pobre faz quando quer emagrecer é parar de jantar. Eu não janto mais. Mulher, o que resolve é água com limão em jejum. Toma cedo? É o dia todo. Mas aí o que emagrece não é água com limão, é o jejum. Eu tô tomando água de berinjela, que diz que é bom. Ah, moleque, toma chá de hibisco. É uma delícia. Não dá nem dois dias de dieta e o pobre já começa a falar a frase clássica de quem tá comendo menos. Ó, já dei uma murchada boa. Ó, deu. Mãe, vai pra aqui. Você, a gente vê muito que você emagrece pelo rosto, é a primeira coisa. Ô, Martão. Oi, tudo bem, menino? Tô falando com o Zé ali e ele tava falando que vocês querem perder a pança de vocês aí. Isso. Já conhece o Gordolife? A minha mina tá fazendo, meu. As pessoas perdem 20 quilos, mano. Mas essa coisa da Gordolife aí é porque é muito gordo, né? Muito imenso, o peso mórbido. A gente é só cheinha, né, média? A gente tem os ossos largos só. É, a gente só é cheinha. Nossa, que calor. Essa época é complicada. Ainda mais pra gente, que é muito gorda, né? Não, não, não quero ir, não, não. Para, não quero. Mulher, a gente tem salchinha. A gente é gorda, Miedja. O gordo acha que ninguém sabe que ele é gordo. Miedja, quando a gente entrar aí, todo mundo vai saber que a gente é gorda. Tá matando de vergonha. Pensando assim, olha as gordas entrando lá no lugar de gordura. Querendo emagrecer as gordas, tá julgando ali. Ó, menina! Ó, Martão! Olha, onde? Olha lá, que surpresa aqui, Gordolife! Ah, é aqui! Olha a coincidência. Não, a gente vai na loja do lado, é que a gente tava passando, tava caminhando ainda. No sex shop? Olha lá, quem tem aí? É, ela! Você adora aquelas bolinhas que explodem, que parecem com o mar, só que é na... Tchau, Martão! Tchau, hein? Vai com Deus! Tchau, Martão! Tchau! Com Deus! Vamos! Ai, que vergonha! Ai, hein? Se tem uma coisa que o pobre ama e acredita, é em milagre. E tem outra. Vocês vão sair daqui cheias. Tem outro desse e um shake. Mulher, nós vamos explodir de tanto machar. Mulher, mas tomara que resolva, né? Ai, tomara. A senhora é gordo? Não. E por que o senhor veio aqui? Pois é. Eu me sinto bem, sabe? Essas vêm pra humilhar a gente, mas... Calma, Niedja, vamos focar em quem venceu. Olha os exemplos aqui no portfólio. Olha aqui, ó. Olha o Lucas, perdeu quase 100 quilos. Hoje é dom de academia. Eu tô fazendo. A Carla, a Carla aqui, perdeu 40 quilos. Hoje é blogueira fit. Ó, putão. Esse foi o que menos perdeu. Perdeu 5 quilos. Deixou de ser planeta. Hoje é o pé. Se você faz lipo, você é rico. Agora, se você falou, meu Deus, tá acabando o quadro. Quando ele anda, é porque tá acabando. Calma, vai ter parte 2. Inclusive, vai lá no nosso canal do YouTube e fala tudo que você sabe sobre dieta. Afinal, não é um assunto que eu domino muito. Mas, a princípio, você já passou no módulo 1 do nosso curso. Bebê, gente, toma gente. Ele é um dos maiores contadores de história do Brasil. Há 20 anos, segura a piada no gogó. E agora tá na comédia Os Farofeiros, que tá um sucesso no cinema. Dá uma olhada. Aí, Alexandre. Pra que tanto ventilador, hein? Lá na casa não tem ar-condicionado? É uma casa rústica. É normal esse tipo de casa rústica em Búzios. Não, não é Búzios, não. É Maringuaba. Não vamos se deixar levar pela primeira impressão. E nem pela segunda. Com direito à piscina. Por que que tem água? É verde, hein? Porque é verde e é a coisa da natureza, né? Vista pro mar. Olha a praia! Isso aí é um monte de cagdos. Cactos, Jussara. Cala essa boca. Isso aqui, no máximo, vai fazer cosquinha na gente. Cosquinha? Isso daí vai fazer dentro do outro. Ó, Jussara, o que que é isso? Tchau, tchau.